Andressa! Tudo bem? Tudo bem! Me diga de onde é que você tá falando agora? De onde? Da onde? Rondônia! Rondônia! Ai, que eu amo essa internet! Meu Deus do céu! Andressa, amada, fala primeiro como é que foi que você chegou até mim aqui na internet? Através do YouTube. Através do YouTube? Isso. Eu sigo você nas redes sociais e no YouTube também, né? Aí eu vejo seus vídeos e acho muito interessante o que você fala. Que delícia! E manda aí, o que você quer perguntar pra gente hoje? Eu queria perguntar assim, como a pessoa tem autoestima muito baixa através da relação sexual afeta a pessoa não querer muito ter? Aham, afeta. Afeta sim. Tá. Mas fala pra mim, a sua pergunta é se ter uma autoestima muito baixa se afeta na pessoa não querer ter relação sexual, é isso? Isso. Então tá bom, gente, vamos falar sobre esse assunto, ó. Beijo pra você, super obrigada pela sua participação. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é assim, ó. Eu sou uma pessoa, até ia anotar aqui, nem preciso mais, mas eu sou uma pessoa que tem autoestima muito baixa. Ó, ninguém é com uma autoestima baixa, nós podemos estar. Às vezes você tem uma fase da sua vida, tipo, down, entendeu? Ou como mais moderno aí, né, toda bad, você tá com a autoestima lá embaixo. Mas não quer dizer que você é assim. Primeira coisa é parar de se sabotar dizendo que eu sou assim. Não, ninguém é assim. Você está assim. Mas, se eu estou numa fase com a minha autoestima baixa, interfere na minha vida sexual de não ter nem vontade? Totalmente. Com certeza. A gente volta a falar. Eu me sinto incapaz de amar o outro, de me amar. Eu me sinto que eu... medo de não ser aceita naquela relação, de não conseguir trazer prazer pra ele naquela relação. Não é? Então, são coisas que vai afetar. Eu não vou pra relação hoje porque eu tô me sentindo feia, tô me sentindo chata, tô me sentindo incapaz de dar prazer pro outro. Até pra mim mesmo. Até pra mim mesmo. Então, porque eu vou fugir constantemente de ir pra cama, de ter aproximação. E, às vezes, quando tá muito ruim essa autoestima, mesmo sentir capaz de amar o outro, né? É que a gente não se ama, né? Dar um carinho pro outro. Afeta totalmente. E um outro fator também que tem que ser observado é o ciclo de resposta, né? Feminino e masculino, que é diferente. Muitas vezes, a gente confunde também. Ah, tô com a autoestima baixa, então eu não tenho desejo. Tá. Né? O ciclo de resposta é diferente. O homem sempre parte do desejo. Ele sente desejo, se excita, e nós não. Nós partimos da neutralidade sexual. Nós estamos neutras, recebemos um estímulo, uma carícia do marido, e então passamos a sentir, né, o desejo. Entendi. Então, já passou por três estágios. Enquanto o homem já parte diretamente do desejo. Então, também tem que entender essa questão, né? Realmente uma questão só de autoestima? Ou eu tô aqui esperando esse desejo chegar e eu não crio nenhuma situação no ambiente pra fazer isso acontecer. Exatamente. Entendi. E tudo isso, assim, a gente não tem esse conhecimento. E a gente tem essa tendência de ficar esperando esse desejo. Aí, segundo, a gente tá cansada, na terça, com dor de cabeça e por aí vai. Não é? Então, é uma coisa também que precisa ser... Ah, tô cansada, com dor de cabeça, ao filho, não sei o que. Exatamente. Aí passa a semana toda. Ah, hoje eu tô com a autoestima baixa, também não vou querer. Entendi, né? Passa a semana, passa meses. Agora tem um ponto importante, né? Você começa a observar que isso tá acontecendo com frequência. Você precisa tomar uma... Uma atitude. Uma atitude. O que eu vou fazer pra mudar isso aqui? Lembrando, a autoestima, ela interfere em todas as coisas. Na sexualidade, na educação dos seus filhos, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, em todos os sentidos. Então, se você não cuidar da sua autoestima, todo o resto não vai bem. Entendi. Então, se você já detectou que tá tendo um problema na sexualidade, observa outras áreas da sua vida. Porque às vezes você acha assim, não, mas só sexualidade, já vai levando. Não. Isso é só o ponto do iceberg. Tem um monte de coisa lá. Com certeza, essa autoestima também está interrompendo em outras áreas da sua vida. Então, vai lá. Você que fez essa pergunta, já fez essa detectação. Então, vai atrás. Vai procurar cuidar disso. Tchau.